Governo sem foco e mal avaliado, diz Fábio Dantas. Análise da notícia. O vice-governador Fábio Dantas tem repetido em várias declarações à imprensa, foi assim ontem, em entrevista a mim, no RN Acontece da Band, e o governo Robson está perdido, sem foco e com uma rejeição enorme, disse o vice-governador. Fábio Dantas falou ainda que Robson não fez a gestão moderna e adequada aos novos tempos de austeridade fiscal. Ontem, em meu programa, na Band, ele chegou a definir o governo de fisiológico, mais preocupado com a velha política e sem tomar as medidas necessárias para tirar o Rio Grande do Norte da crise. O vice-governador disse que nunca foi prestigiado do modo que o governador tem apregoado nas últimas entrevistas sobre o rompimento entre os dois. Abre aspas, palavras do Fábio Dantas. Sempre houve divergência entre mim e ele, e o vice é vice. Só dá palpite, fecha aspas. Do ponto de vista eleitoral, Fábio Dantas disse que abraçou a pré-candidatura ao governo por causa da alta rejeição do atual governo. Mais de 80% de rejeição, disse Fábio Dantas. E indagou, chegou a indagar, como um governo deste, mal avaliado, pretende continuar. Fábio Dantas vai rodar todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte para se fazer conhecer junto ao eleitorado. Por enquanto, seus índices de popularidade e de intenção de voto, as pesquisas eleitorais beiram os 2%. Fábio Dantas vai rodar todas as regiões do Rio Grande 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 do